Fala galera, beleza? Eu sou o Beto e bom galera, hoje trago pra vocês um tutorial super fera mesmo para o Minecraft Pocket Edition Sim galera, estou nesse vídeo aqui pra estar ensinando a vocês como fazer uma porta a laser no Minecraft Pocket Edition É um tutorial super fera galera, então já aproveita e deixa o seu like no começo do vídeo, beleza? Bom, esse tutorial aqui eu vi lá no canal do Kekos, então o canal dele vai estar aí na descrição se vocês quiserem dar uma conferida né Ele grava uns tutoriais lá bem bacanas Pra esse tutorial galera, vocês vão estar precisando de um aplicativo chamado Pocket Envy Editor Que o download dele vai estar aí na descrição né Nesse aplicativo ele seria como um Too Many Items, você pode pegar qualquer item lá Então vocês vão ter que ter ele baixado né, dá pra baixar pela Google Play E vocês vão entrar nele Bom galera, já entrei aqui nele e aqui vai aparecer todos os mundos de vocês Bom, eu vou estar entrando nesse primeiro mundo aqui que foi o último que eu estava jogando E olha, aqui vai aparecer a última vez que foi jogado a semente Galera, vocês vão vir aqui ó, em editar inventário Depois disso vocês vão vir aqui ó, nas três barrinhas e vão vir em adicionar slot vazio Depois disso vocês vão dar um procurar e vão pesquisar aqui ó, portal Beleza, daí vai aparecer esse portal e o portal do fim, mas você vem nesse portal aqui e dá um voltar Mas galera, lembrando que você também pode colocar por ID, colocar ali ó, a ID 90 Que vai dar certinho, daí você volta aqui, vai salvar e olha Já tá aqui o portal no meu inventário Agora eu posso voltar lá pro Minecraft Bom galera, partindo aqui pro Minecraft Pocket Edition Quando vocês abrirem o inventário de vocês, vocês vão encontrar o bloco de portal Sim, aqui o portal do Nether em formato de bloco Cara, e olha, bem fera mesmo Vocês podem fazer algumas decorações com isso aqui né Pode até fazer um portal customizado Só que o que a gente vai fazer com isso aqui é o laser galera, sim E olha, então eu vou tá começando aqui ó Eu vou subir um, dois, três blocos Depois disso eu vou contar um, dois, três, quatro, cinco E eu vou subir mais três blocos aqui Beleza, agora deixa eu fechar nessa parte E olha galera, agora eu vou tá mostrando pra vocês como que vai ser o laser Vocês vem e colocam aqui, um aqui Coloca aqui no meio também E coloca um nessa parte Beleza Beto Depois disso, vocês vão ver aqui ó Na onde não tem espaço aqui ó Tá vendo que não tem nenhum laser que seria o portal Vocês vão colocar então aqui atrás Ok, daí vocês podem fazer mais uma vez aqui ó Pra ficar de decoração Mas você só precisa ter dois desse aqui que já funciona E olha galera, agora vamos tampar aqui E beleza, vamos tampar tudo Tampar tudo E depois galera, de eu terminar de tampar aqui Eu vou mudar pro sobrevivência Pra mostrar pra vocês como que vai tá funcionando Utilizando os mobs né A única falha desse sistema galera É que players podem passar Só mobs que não Mas já ajuda aí pra nenhum creeper entrar na sua casa E cara, agora eu vou passar pro sobrevivência Pra mostrar pra vocês Galera, tô aqui no modo sobrevivência E agora vamos para o teste final Sim, eu peguei aqui ó Zumbi, creeper e aranha de caverna Pra mostrar pra vocês que funciona Bom, vamos começar aqui com o creeper E olha, o creeper quase explodiu E ele vem tentar me atacar E cadê o creeper? Sumiu galera, sim Porque aqui basicamente são portais do nether E toda vez que o mob só encosta no portal do nether Ele é teletransportado para o nether É claro Você já não Se você tiver no modo sobrevivência Ainda tem que esperar um tempo Pra você poder ir para o nether O mob não Já vai direto galera Então isso aqui ajuda demais Só os players que não vão conseguir aqui ó E pro nether eles vão conseguir entrar na sua casa Então faz outra trap aí Pra ninguém ficar roubando seus itens E olha galera Agora eu vou colocar o zumbi E uma aranha de caverna Beleza O zumbi já foi direto Agora vamos bater na aranha E olha Ela tá vindo atrás de mim Sumiu galera Então é o sistema Super fera mesmo E espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe o seu like aí embaixo Que é muito importante mesmo Se inscreva aí no canal E me siga Lá no twitter Mas é isso galera Até Mais Tchau Tchau Tchau